E aí, beleza? Tudo bem? Estão me ouvindo agora? A última live, agora há pouquinho, estava sem som. Fui fazer faxina aqui no escritório, tirei tudo, limpei bonitinho, só que na hora de reconectar, um cabo devia estar fora de lugar, mal conectado, enfim. Estamos ao vivo agora, espero que vocês estejam me ouvindo. Valendo! O que nós vamos fazer aqui hoje? Está aqui na tela já, uma atividade. Vamos ler e traduzir um artigo juntos. O assunto é comportamento, pandemia, um pouquinho sobre a reabertura da economia nos Estados Unidos, que aconteceu agora, nessa última semana. O texto não é muito longo, 400 palavras, então o ritmo vai ser intenso. O objetivo é ampliar vocabulário, aperfeiçoar pronúncia, expandir conhecimentos gerais, como você já sabe. Está vendo a gravação? Tem índice aqui na descrição, para você já saltar direto para os trechos do seu interesse, não perder tempo, otimizar seus estudos. E você, ao vivo, participa aqui, por favor, na sessão de bate-papo, me dizendo o que de mais interessante você aprendeu naquele trecho. Eu dou boa noite para quem está aqui ao vivo, pedindo desculpas mais uma vez, para o Jonas Carvalho, que está aqui, já acertou a próxima live. A Paty Silveira, a moderadora, está aqui, olha, aê! O Sidney Batista brincando, falando, now yes, como eu sempre brinco, só que now yes não é inglês de verdade, é uma brincadeira, o Sidney sabe disso. O Wanderson está aqui, olha, sem sacrifício não tem vitória. Olha só, que maravilha. O Wesley está aqui também, sempre presente. Rômulo, good evening. O Jonas dizendo que o som está bom, está aqui, olha, chegou o Ricardo também. E é isso, gente. Muito obrigado. A turma de sempre está por aqui. A turma do Clube Tecla Sap também. Daqui a pouquinho eu explico para você como você pode também participar dessa comunidade bacana aí, que me ajuda a levar conteúdo educacional a cada vez mais pessoas. A turma está chegando, reencontrando o link e vamos embora. Vamos que vamos. Está aqui, olha, o título dessa matéria, que saiu agora, hoje. Se não me engano, foi ao ar hoje. A Eliane está dizendo que está chegando o áudio lá também. O Marcos brincando lá. No pain, no gain. Obrigado, gente. Obrigado aí pelo feedback de vocês. É muito importante. Ice Cream Shop closes one day after reopening because customers didn't follow social distancing rules. Uma sorveteria fechou um dia depois de ter reaberto porque os clientes não seguiram as regras de distanciamento social. Essa história tem final feliz, não quero dar spoiler, mas fique aí que você vai curtir. Acho. Vai aprender vocabulário? Com certeza. Vai sair melhor do que entrou? Também. Agora ficou show. Obrigado, Renato. Chegando a Carla também, Zé Carlos Santana lá da Bahia, Adriana Mello, Ivan de Bastos. Gente, eu não dou conta de dar atenção que você merece. A sorveteira, a sorveteria aqui perto de casa. Ah, que legal, o Gustavo está lá. Que maravilha. Que bom, que bom. Vamos lá, então. Aquele like bacana ajuda bastante. Está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal e ative as notificações clicando no sininho. Valendo! Parágrafo 1. Quase todos os estados reabriram parcialmente a sua economia na semana passada e as empresas em todo o país estão se preparando para receber mais uma vez os seus clientes. Darem as boas-vindas aos seus clientes mais uma vez. Ice cream, yummy! Mas por conta da pandemia do coronavírus, as coisas estão longe de serem normais. Estão bastante anormais. Bem diferentes. Ok? O que ficou aqui de mais interessante que vocês relembraram ou aprenderam? Olha o country chegando. Olha o Romulo aí. Então, se não tiver country, não é live do TeclaSap. Aqui é um outro pet peeve meu, né? Quando eu fico com o sistema nervoso. Business nem sempre é negócio. Prefira usar a palavra empresa, que é mais abrangente. E você não corre o risco de falar coisas que podem dar duplo sentido. Meu avô tinha um negócio. Passou o negócio para o filho. O negócio cresceu. Você percebe como a coisa pode dar confusão? Então, vai de empresa que você acerta sempre. Não tem erro. Olha lá. Country. Pronúncia é country. Corona. Corona. Esse O também. O segundo O ali de Corona. É com o som de O. Coronavirus. Pandemic. A sílaba tônica é no D. Pandemic. E primeiro, merchan da noite. Vídeo aqui no canal. Lockdown. Vídeo que eu botei no ar ontem. E está bombando. Por razões óbvias. Vídeo curtinho. Explicando o significado. Pronúncia. E os diferentes usos de lockdown. Que não é só na área de saúde, né? É bom lembrar que se fala também quando a gente está falando de problemas de segurança. Ameaça terrorista. Um monte de outras coisas. Não deixe de checar o vídeo lá. Muito importante. E aliás, esse não foi o primeiro merchan da noite, né? O outro merchan estava aqui já. O Business English. Vai aparecer card na hora certa. E claro, todas as indicações. Também com links na descrição do vídeo. Para você ampliar seus estudos. They have the best waffle cone ever. Você já foi lá, Gustavo? Você é cliente então dessa sorveteria? Eu não sabia que ela era tão famosa assim. Ah, tem também lá. Country. Country forever. Vamos lá. Parágrafo 2. An ice cream shop in Massachusetts had to close its doors on Saturday. Just one day after reopening. Because customers refused to follow social distancing rules and even harassed employees. Ou seja, uma sorveteria. Ice cream shop. A gente vai ver um sinônimo daqui a pouquinho também. An ice cream shop in Massachusetts. Uma sorveteria no estado de Massachusetts. A gente fala assim em português, mas em inglês, a gente fala assim em português, mas em inglês, atenção. É to. Massachusetts. Teve que fechar as suas portas no sábado, no dia seguinte, depois da reabertura. Por quê? Porque os clientes se recusaram a seguir as regras do distanciamento social e até mesmo ofenderam os funcionários. To harass é molestar, importunar, incomodar, ofender, que é o que acabou acontecendo. Ofender, to harass, a pronúncia de harass já foi harass antigamente, mas a forma mais usual hoje em dia é com a sílaba tônica na segunda. Harass, o verbo to harass, que é importunar, ser inconveniente, até mesmo uma agressão psicológica, não é uma agressão física. Olha lá, importunar, ofender, incomodar, perseguir. Tem várias possibilidades de tradução. Atenção à pronúncia de distancing, social distancing. Harass, a turma está dando feedback aí, várias pessoas não conheciam o verbo to harass. Que daí que vem a palavra, né, harassment, sexual harassment, como abuso sexual, né, ou um cara que importuna, né, que... Qual é a palavra mesmo que eu esqueci agora? Tem uma palavra melhor para traduzir? Harassment, harassment. Mas é da mesma raiz aí. Vamos lá, parágrafo 3. Things got so bad at the Polar Cave Ice Cream Parlor in Mashpee that an employee quit the same day. Ou seja, a coisa ficou tão feia lá nessa sorveteria, tá aí o nome dela, Polar Cave, e Ice Cream Parlor, Parlor é sinônimo de shop nesse caso. Então, a situação ficou tão feia lá nessa sorveteria, na cidade de Mashpee, que uma funcionária, sabemos agora, eu sei, né, sabemos não, eu sei, assédio, obrigado. Obrigado, obrigado, não estava ouvindo a palavra. Obrigado, turma. Olha só. Quanta gente aí, lembrando. Obrigado. Eu sei que é uma funcionária, mas a palavra employee, a gente fica no escuro. Não sabe se é homem, se é mulher, mas eu já posso traduzir como uma funcionária se demitiu no mesmo dia. A moça pediu as contas ali, é o nome indígena da cidade, é isso mesmo, bem lembrado, Gustavo. Eu fui procurar a pronúncia, né, no Youglish, pra não falar bobagem aqui na live, e vi várias referências à tribo, né, à origem do nome da cidade. Obrigado aí pela contribuição. Então, parlor, isso, parlor pode escrever com U ou sem U. Na grafia americana, normalmente você vê sem U, como neighbor, como color, etc. Quit her job. Não. Quit her job. Parlor, parlor. Se fala também beauty parlor, né, como salão de beleza, por exemplo. Pizza, pizza parlor. Pizza parlor é a pizzaria. Essa palavra se usa em outras expressões também. Thank you, Gustavo. Vamos lá, parágrafo 4. One of my best workers quit yesterday at the end of her shift. She stuck it through her shift. Owner Mark Lawrence told CNN affiliate WFXT. But the words she was called, and the language, you wouldn't even say in a men's locker room. And to say it to a 17-year-old kid, they should be ashamed of themselves. Uma das minhas melhores funcionárias pediu as contas ontem, no final do turno dela, mas ela ficou firme até o final do turno. Disse o dono da sorveteria a uma emissora afiliada à CNN, a WFXT. Mas o que ela teve que ouvir, coisa que você não fala nem num vestiário masculino. E falar o que falaram para uma menina, para uma moça de 17 anos, o cara tinha que ter vergonha na cara. They should be ashamed of themselves. Que absurdo o cara falar o que falou para uma moça de 17 anos. Ah, olha só. Teve uma repercussão enorme mesmo, né? É o que a gente vai ver no texto daqui a pouquinho. Sem dar spoiler, pessoal. Sem dar spoiler. Tô brincando. Locker room. Locker room é o vestiário. Tá aí? Locker room talk é aquele linguajar que você ouve num vestiário masculino. Ou seja, as bobagens que são faladas ali, que não são faladas em outros. Lugares. É o que tá reclamando aí o dono da sorveteria. O Mark é inglês. Muito gente boa. Ele ajuda muito. Ah, o Gustavo conhece o cara. Olha só. Audiência qualificada é por aqui mesmo, gente. Olha só. Correspondente lá. Local. Obrigado pela contribuição aí, Gustavo. E vamos lá. Shift. Shift pode ser uma porção de coisa. Inclusive o turno. Turno de trabalho. Night shift. Turno noturno. Né? Quem trabalha à noite. E to stick aqui é ficar firme. Aguentar. Com determinação. Olha lá. Seguir. A moça trabalhou, aguentou tudo ali. Foi até o final do turno dela quando ela pediu as contas. Locker room. Já vimos ali. Locker é o armário, né? Aquele armário que você põe ali um cadeado e tal. Locker é o armário. Locker room é a sala onde tem armário. Vestiários. E kid é uma palavra que pode ser criança, pode ser jovem, adolescente. Entre outros significados. Esse não é o único. E ashamed. Ashamed. Olha, a aula é a pronúncia do ED ali. Esqueci de colocar o link no PowerPoint e no PDF agora. Mas vai entrar um card aqui. Tum. Na gravação. Com o vídeo que eu fiz com o professor Adir Ferreira. Falando sobre a pronúncia dos verbos regulares no passado. Ashamed. Ó. Do M pula direto pro D. Esse E ali final. Some. Ashamed. Ou seja, os caras marmangem tinham que ter vergonha na cara de falar aquilo pra moça. Que absurdo. É. Stick no sentido verbo, né? Stick pode ser um milhão de coisas. Ele coleciona garrafas de Coca-Cola. Boa, Gustavo. É sempre bom aprender, conhecer mais. Parágrafo 5. In accordance with reopening guidelines, Lawrence said the shop asked all customers to place their orders at least one hour in advance. Seguindo, ó. In accordance with. Seguindo. As determinações, as orientações da reabertura do comércio, o Lawrence disse que pediu, né? A sorveteria pediu pros seus clientes fazerem o pedido com pelo menos uma hora de antecedência. At least one hour in advance. Olha só que legal. Guidelines conheciam, gente? Geralmente assim no plural, são as diretrizes, as orientações, as recomendações das autoridades de saúde. E to place, como o verbo, to place an order, é encomendar, é fazer um pedido. Conheciam o uso do verbo to place desse jeito? Me digam aí, por favor, no bate-papo. E order, order, pode ser ordem? Pode. Mas aqui é um pedido. O cara vai na sorveteria, ele vai fazer o quê? Vai fazer um pedido. É, meio off topic, mas... Ah, tá perfeito. Tá valendo. Angélica tá chegando. Welcome. Olha só, a turma aí tá aprendendo um monte de coisa. Simbora. Parágrafo 6. São 14 no total. Vamos lá. However, many customers ignored the request and showed up without doing so. When the shop got busy, customers took their anger out on the staff, he said. Mas, esse however aí é uma adversativa, né? Mas, muitos clientes nem deram bola para o pedido e apareceram sem encomendar, né? Sem fazer o pedido com antecedência como ele tinha pedido. Quando a sorveteria ficou cheia lá, busy, movimentado. Quando você fala de um aeroporto, não é que o aeroporto tá ocupado. O aeroporto é movimentado, né? Então, quando a loja ficou movimentada, a sorveteria ficou cheia, os clientes descontaram a sua raiva, né? A sua irritação para os funcionários. Take their anger out on the staff. É descontar. Jogar a culpa em quem não tem. Place in this meaning is new to me. Thank you, Sidney. To place. É, place é fazer um pedido. Tá? Show up. Phrasal verb. Aparecer, comparecer, dar as caras, etc e tal. Que é o que vocês fizeram aqui. E eu sou muito grato a vocês. E to take something out on. É um phrasal verb também. Que é justamente isso. É descontar. Jogar a sua ira para cima de quem tem nada a ver com a história. Mais um merchan, mais um vídeo no canal. Desafio dos phrasal verbs. Um vídeo recente também. Bem legal. Para dar aquela revisão bacana nos phrasal verbs. E, claro, aprender. Mas ampliar vocabulário. Sempre bom. Parágrafo 7. É, o their anger pode ser qualquer coisa, né, Ivan de Bastos? Beleza. Mas é to take something out on someone, geralmente. Perfeito, perfeito, perfeito. Obrigado aí. A Rosana também não conhecia. Nem o André. Anger é to take something out on someone, geralmente. Desceram a lenha. Boa. Boa tradução, né? Comportamento, nota zero. Vamos combinar. Vamos lá. Parágrafo 7. Now I open the doors to a whole new world with gloves and masks and we're running around like chickens and people are like, where's my ice cream? I'm not a trauma center, it's ice cream. Lawrence told WFXT. Bom, aí eu abro as portas da sorveteria para um mundo totalmente novo, né, de luva, de máscara e a gente correndo feito barata tonta. Em inglês é correndo feito galinha, né? Galinha desesperada, assim, no galinheiro, né? A gente fala em português, feito barata tonta, né? Correndo de um lado para o outro, apavorado ali, na correria. Aí o cara vem lá, cadê meu sorvete? Cadê meu sorvete? Cadê meu sorvete? Alto lá, né? Baixa a bolinha aí. Aqui não é um pronto-socorro trauma center. A tradução literal é centro de traumatologia. Mano, isso aqui não é UTI, cara. Calma aí, é sorvete. Ele falou para a televisão. I like video about Fraser verbs. You like the video about Fraser verbs. Thank you, Nilda. Take out on. Take out on. É isso mesmo. É, não tem jeito, Xande. Não tem jeito. Tem que ter contexto. Sem contexto, não há texto. Olha lá, trauma, pronúncia trauma, trauma, trauma center, centro de traumatologia, como eu falei, pronto-socorro, UTI, ou seja, aqui não é, não é emergência, não é, não é hospital. To run around like chickens. É, é isso mesmo. Feito barata tonta. Bacana, né? Mais uma para a conta aí. Momento Clube Tecla SAP. Você quer saber como fazer para me ajudar a levar essa mensagem educacional para cada vez mais pessoas? Seja membro, seja membro aqui do Clube Tecla SAP. O que é? O sistema de financiamento coletivo do YouTube, que é quem processa pagamentos, cancelamentos, mudança de plano, etc. É tudo lá com eles. Os benefícios recebem, os benefícios recebem, os membros recebem benefícios exclusivos. A lista está aqui, é só clicar no botãozinho Seja Membro, então, nesse link que está na tela. O conteúdo do canal continua gratuito, evidentemente, eu sou grato a todo mundo. Quem é membro, quem não é membro, está aqui, está participando, interagindo, curtindo o vídeo, está valendo. Está? Muito obrigado mesmo de coração. E agora, agradecimento nominal aos membros efetivos do canal. A menos de um mês, esse grupo está crescendo, que eu fico muito lisonjeado mesmo, apesar de todos os pesares. da Ana Costa a Wellington Talvasse, aqui a menos de 30 dias, selo de fidelidade amarelo, está ali o André. azul, é um mês, da Edith Rodrigues, a Mônica Labrin, de dois a cinco meses, selo verde, como da Adem, que está aqui hoje, Adem Leonardo, até Wanderson Amorim, muito obrigado mesmo de coração. Então, selo de fidelidade vermelho, de seis a onze meses, da Andresa Dias, até Virgínia Lima. Jonas Pereira está aí hoje, está aqui também nessa página. Está? Está. E o selo lilás, de quem é pioneiro, há mais de um ano no clube, Adrena Minervino, até Lígia Ferreira, nessa primeira página. Está aqui a Angélica. Hoje está aqui quem mais? Ivan de Bastos. Tem bastante gente aí com selo lilás. E da Luciana Gomes até Viviane Santos, na última página. Obrigadíssimo, obrigadíssimo de coração. Vamos seguir então, gente, com a leitura. Frango chegou em casa, caçando frango, bêbado. É, pode ser. É, feito tonto mesmo, né? Eles estão lá trabalhando, desesperado, né? Para atender todo mundo, e o cara lá, xingando a moça. Vê se tem cabimento, um negócio desse. Por causa do sorvete? Por causa do sorvete, Zé. Calma aí. Aquele like bacana para quem chegou depois, para quem se esqueceu. Muito obrigado, está aqui pela primeira vez. Se inscreva e ative as notificações, clicando no sininho. Thank you so much. Ah, e chegou agora o jesuíto. Seja bem-vindo. Depois assista a gravação, jesuíto. Para ver a primeira parte. A gente está entrando agora na segunda parte. Parágrafo 8. People have forgotten how to treat other human beings in the six or seven weeks that they've been confined to their homes. They have no clue how to respect other human beings. Ou seja, aqui eu vou falar assim, ó. Falando em português mais relaxado. Porque está dando entrevista, está desabafando. Tipo assim, o cara se esqueceu, né? De como tratar os outros seres humanos nessas seis ou sete semanas que ficaram confinados em casa. O cara não tem noção, né? Para respeitar e desrespeitar outros seres humanos como aconteceu. They have no clue. Ou seja, o cara não tem a menor ideia de como respeitar outros seres humanos. Ok, gente? Conheciam? To have a clue. And to have no clue. Que é justamente isso. Não ter noção, não ter ideia, não fazer ideia. Conheciam? Clue com esse sentido? Clue pode ser uma pista também na hora de você investigar um crime, né? Um assassinato. I have a clue. Se bem que pista pode ser a lead. É pista. A hint é mais um pressentimento, assim. Eu tenho um feeling, sabe? E clue é isso. Não ter noção, não ter ideia. Have no clue. Ótimo. Estão dando aí o feedback, dizendo que não conheciam. To have no clue. Thank you very much. Vamos seguir, então. Parágrafo 9. After work on Friday, Lawrence expressed his dismay on Facebook. In 19 years of operation, this is the lowest feeling I have ever felt. The next day, he made the difficult decision not to open. Depois de cerrar o expediente na sexta-feira, ele, Lawrence, o dono da sorveteria lá, expressou a sua tristeza, o seu desencanto, a sua frustração, a sua consternação no Facebook. Em 19 anos de sorveteria, eu nunca me senti tão mal. This is the lowest feeling I have ever felt. Eu nunca me senti tão mal. Dei uma adaptada para ficar com cara de português a tradução. Tip também. Bem lembrado, Carlos. Eu sabia que estava faltando uma palavra. Obrigado por me lembrar. Tip. E no dia seguinte, ele tomou a decisão difícil de não abrir. E dismay, atenção, é falso cognato, não é desmaio, por favor. É tudo isso que está aí de opção e muito mais. Aflição, apreensão, desânimo, frustração. Desmaio, 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 essa sensação mesmo, né, de um pesar, assim, de um... Uma insatisfação, é isso que quer dizer dismay. Desmaio, quem lembra como é que fala desmaio, participa aí no bate-papo e lembra o resto aí que não está se lembrando. Quem souber, responda aí no bate-papo, por favor. Vamos seguir. Fortunately, fortunately, atenção, a pronúncia ali é no... Na primeira sílaba, né? Fortunately, fortunately, this ice cream shop story has a sweet ending. Felizmente, a história dessa sorveteria tem um final doce. Vocês viram o que a jornalista fez aí, a gracinha? É a sweet ending, a happy ending, seria a expressão mais comum, né? A história tem final feliz, mas é que ela falou, a história tem um final doce. Faint é uma delas. Pass e pass out. Muito bem. Lembraram muito bem. Faint e pass out. Pass out é o phrasal verb, é a forma preferencial. É, todo mundo, viu, Xande? Não é só você não, cara. E só coloquei fortunately aqui no glossário justamente por conta da pronúncia, tá? Lembrando que nessa época de pandemia, quarentena, o PDF tá indo pra todo mundo. O PDF tá liberado, vou colocar o link na descrição do vídeo daqui a pouquinho. Você clica, baixa, ouve um nativo lá, ouve o áudio original do dicionário online e manda bala. Esses posts, né? Tristes ou entristecidos, chateados, viralizaram rapidamente lá em Mashpee, provocando ou causando, né? A cobertura da imprensa local e uma reação positiva de apoio do público. Outpouring. Outpouring. Vamos ver aqui um por um, né? Começando então com sorrowful. Triste, pesaroso, e to illicit, sílaba tônica segunda, ó, illicit, illicit, que é provocar, gerar, causar, desencadeando ali uma cobertura jornalística. A coisa viralizou, a TV local foi lá fazer a reportagem com ele. E atenção, a pronúncia de cã, não é co, cã, é schwa, coverage, coverage, que é a cobertura, vem de cover, que é cobrir. E pegadinha também nesse P-O-U, esse som de O-U aí é pó, ó, outpouring, outpouring, não é pouring, outpouring. Que é justamente um, né, surgiu assim, brotou, emanou do público essa reação positiva, essa manifestação de apoio. I knew sorrow, mas nunca tinha visto sorrowful. É, outpouring, é novidade pro Wesley. To get so ripped, mandar bala. Em que contexto, Nilda? Não entendi essa sua observação aí. Faint ou pass out? Isso, é isso mesmo. Obrigado, gente, pelo feedback. Vamos lá, parágrafo 12, já estamos chegando quase ao fim. By Sunday, Lawrence had reopened and customers were following the rules. Ou seja, ele voltou a abrir a sorveteria no domingo e aí sim, né, o público, acho que a reclamação dele no Facebook e a reação positiva do público, né, fez com que as pessoas pusessem a mão na cabeça e falaram, vamos lá, bonitinho, seguir, né, a recomendação e vamos ser felizes, tomar o sorvete, que pelo que o Gustavo disse aí é muito bom mesmo. Não destaquei nada, tá tranquilo aqui, né? Vamos lá, parágrafo 13, o penúltimo. Hoje foi um dia muito melhor, né, vastly improved operation. As coisas funcionaram muito melhores. E ele falou, né, fez a afirmação no Facebook. As pessoas fizeram o pedido, já vimos lá no comecinho do texto, to place an order. As pessoas fizeram o pedido com uma hora ou até mais de antecedência em alguns no dia anterior. Antes da hora da coleta, da hora que eles foram lá retirar o sorvete. Seguiram as regras e deu certo. E funcionou. Work no sentido aqui de funcionar. Sorrowful and illicit and illicit are new to me. Outpouring, o André não conhecia. Nem o Sidney, nem a Luciana, nem o Jesuito, nem o Wesley. Olha só. Obrigado pelo feedback. E o Wesley tá dizendo, já revisou o place an order. Revisou agora, né? A gente viu hoje, tá revisando alguns minutos depois. Excelente. E pick up, entre inúmeras outras definições, significa também retirar. Você vai lá, compra um negócio online e vai lá na loja retirar, por exemplo. Último parágrafo, gente. Não tem nada de diferente, olha só. Olha que moleza. Thank you for the incredible outpouring of love and support from so many, he added. It truly means so much to me at this time. Muito obrigado pelo apoio, impressionante. A demonstração de amor e de apoio que vocês me deram. Foi muito importante pra mim nessa época, né? Dadas as condições, e a gente acho que entende muito bem o que ele quer dizer, né? Tá todo mundo com os nervos à flor da pele, empresários, pessoas em geral, todo mundo, né? Todo mundo tá, assim, muito tenso e é natural que as reações sejam exacerbadas. Por um lado, ruim, como foi a reação lá dos consumidores, e também pro outro lado, agora, com esse final feliz que a história teve aí. Pra empresa, né? Pra sorveteria, pra comunidade, pra cidade, e que sirva de exemplo pra todos nós. Voltando aí ao comércio, seguindo as recomendações, pra que todo mundo saia feliz, e consigamos minimizar os prejuízos todos, sejam eles quais forem, de que natureza forem. Ok? É isso, minha gente. Terminou. Obrigadíssimo pela paciência, pelo probleminha lá com o áudio que deu no começo. Por ficarem até o fim, por participarem, interagirem. É sempre um prazer, uma alegria ficar aqui com vocês. Tá aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ative as notificações. E agora eu deixo aqui o bate-papo rapidinho pra vocês se despedirem. Dando o seu boa noite, me dizendo o que de mais legal ficou. Ó o Ivan aqui já dando o relato dele. As palavras novas que ele aprendeu. Parlor, ashamed, take out on, dismay, sorrowful, illicit coverage e outpouring. Muito obrigado, Ivan, pelo feedback. O Carlos Felipe tá me agradecendo. Thank you. Quem mais? Adem. Thanks, Ulysses. Great class. Thank you. Rosana tá aqui também. Ivan. Calma, calma, calma. Tá rápido, tá rápido. Não consigo. Thanks a lot. Thanks for everything, Anilda tá dizendo ali, ó. See you soon. I wish you a good week. Right back at you. Angélica, it's my pleasure. A Rosana, ótimo texto. Muitas palavras novas, vou ter que revisar. Valeu, obrigado e boa noite. Eu que agradeço, Rosana. Quem mais tá aqui? O Renato, ó. Aí, pulei. Jesuíto primeiro, ó lá. Ulisses é o top das galáxias. Obrigado, Jesuíto. Renato, show de bola. Thank you, Wanderson. Great. As always. Ó o Wesley aqui, ó. Thank you for teaching us new words and making us review words we already knew. Perfect. Erika. Thanks. Very nice class. Ó o Zé Carlos dando aí também o feedback dele. Foram as que eu mais gostei hoje. Muito obrigado, Zé Carlos. Muito legal mesmo. A Nadir tá aqui, ó. Thanks for the interesting text. See you on Thursday. Obrigadíssimo, gente. A gente se fala na próxima live. Um abração. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.